Saudações Netbebáticas, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Estamos aqui para mais uma atualização da Items Shop de Fortnite para o dia 11 de outubro de 2019. Antes de eu já atualizar, se vocês quiserem ter a versão branca da skin do Cientista, basta fazer os últimos dois desafios de Acabou o Tempo, portanto será coletar a gravação do Visita no Subúrbio Estrelado e em Gotham City e vou escolher Baus, 25. Depois disso basta ir ao depósito em Poeirado e interagir com os computadores do Cientista por lá estão. Agora vamos então à Items Shop, faltam 10 segundos precisamente se não chegassem a usar o código Netweb. 5, 4, 3, 2, 1. Lá já está a atualizar. Ui, temos aí umas voltas. Ok, temos a Paradigma. Acabou o tempo. Paradigma. Atenção, temos uma Cientista Feminina. Ok, vamos já. E o Tomate está de volta. Hoje saiu um texto do Tomate, portanto, Tomate se calhar ia para a loja, pode ser um texto já da nova temporada. Vai embora, seja bem-vindo. Vamos lá ver então. Ui, está muito bom o Paradigma. É uma versão do Cientista, na versão feminina. Pode ser um dos visitantes. Ninguém estava a esperar disto. Eu não ouvi falar disto a lado nenhum. Visibilizar estilos. Ui, tem boas estilos. Versão branca, está disponível. Aí está. Muito bom. Tem aqui os emotes na cara. Se vocês virem, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. É, digamos, tem uma série do share, parto com o conjunto do share, portanto, é qualquer coisa relacionada com isso. Estamos mesmo quase na virada da nova temporada. O evento ao vivo acontece às 19 horas de domingo. Temos o Magnus. está de volta com a capa de resistência. Muita gente comprou este skin para ter esta mochila, esta capa. Este é parto do conjunto nórdico e custa 2.000 V-Bucks. Custamos o Uncestall, que é o Machado. É muito fixe o Machado. Esta skin já apareceu 3 ou 4 vezes na item shop. Temos também a fatiedra noturna. Temos o queijo extra, que é um glider. Guinhoso. Temos o Tomato, o Cabeça do Tomate. Isto é para libertar desafios da Cabeça do Tomate, para o pessoal continuar a jogar até a virada da temporada. Temos a Pizzareta, fatiedra noturna, pronto, é tendo igual já. Temos Rio Grande. Temos novamente esta skin na loja. 3 vezes saiu esta skin durante esta temporada. O estilo é apenas o chapéu de cowboy. Não tem grande coisa. É um simbo grande skin. Temos a bala no alvo. Está de volta também a item shop. Parto do conjunto de tiro sorteiro. Temos vai embora. Oh God. Isto é um gesto novo. 100 V-Bucks. Custa 100 V-Bucks. Eu não sei se isto voltará. Isto pode ser relacionado com um evento ao vivo. Vamos comprar. Só porque sim. Ok. E ela desapareceu? Ou não? Ai não, está ali. Fecha-te a pizza? Ok. Fica mal com personagens que não têm um capacete ao crescido, que não têm uma boca a ver-se. Fica mal este emote. Louvado seja o Tomate. Agora vais atirar ao ar. Ou não? É igual que há mesmo na fronha. Paulo. Muito bom. Ok. Está de volta também a este emote. Seja bem-vindo. Ok. Eu não sei o que é que poderá significar isto. Mas vou comprar. Olha-se. Compre também. Quando a gente não sabe, compra. Pronto. E temos aqui a item shop. Agora aqui a paradigma. É pá. Não sei o que é que pode acontecer, não é? Mas... Não ninguém estava a esperar esta skin. Não há relatos de leaks sobre esta skin. Não sei. Não sei. Este é então o item shop. Para o dia 11 de 10 de 2019. Não esqueçam então de nos ao Corinto NetWeb. Espero que fiquem todos bem. NetWeb is off. Arrasa. Tchau.